Muito bom dia a todos, para quem não me conhece da Itália, eu sou o Fagner Oliver, criador de conteúdo aqui do canal Fagner O Viajante, hoje nosso vídeo é um vídeo de vlog, lembrando que nosso canal também tem essa forma de gravações, beleza? Ultimamente eu não ando ficando muito na cidade, então não tem como estar gravando, mas já que eu vou ficar 4 dias aqui em Santarém, é uma cidade maravilhosa na qual eu tinha um sonho de conhecer também, hoje vamos para a praia que é cartão postal, a praia de água doce, hoje iremos para a praia do Halter do Chão, vou mostrar minha ida para vocês e passar o dia lá, beleza? Lembrando que tem disponibilidade de ônibus aí, a todo momento que sai ônibus, eu estou aqui em frente ao hotel onde eu estou hospedado, que fica aqui na Avenida Tapajós, ai Fagner, como eu pego o ônibus, qual o preço? O preço eu ainda não sei, o ônibus, recomendo você baixar o aplicativo Movit, deixa eu aumentar aqui o Movit, igual aqui, você coloca a sua origem, vou colocar aqui, Porto Belo Hotel e praia do Halter do Chão, aí ele te explica até onde você tem que andar, a hora que o ônibus vai chegar e a hora que vai chegar lá, ele sai às dez e um e eu vou chegar lá onze e um, é uma hora e vinte e cinco de viagem, que se vocês olharem aqui ó, já é um distrito de Santarém, não é bem dentro de Santarém, Santarém já é aqui ó. O salveio da Tapajós que é a mesma do hotel onde eu estou, fica aqui bem na orla de Santarém tá, a orla aqui que é bem bonita e tem embarcos em toda volta, embarcação de passeios, de viagem, de pescaria, isso aqui a tarde fica bastante gente aí, o pessoal vem fazer atividades físicas tá, tem academia pública ali na frente, pessoal fazendo ginástica, caminhada, uma certa parte ali, o pessoal vende peixe, bem na calçada assim ó, e tem uns lugares próprios de peixe também tá, pra lá tem embarcação grande ó, como navio de alto mar bem bonita a cidade de Santarém tá, tô gostando de ficar aqui, cheguei ontem aí na viagem de barco, creio que vocês devem ter acompanhado, se não acompanhou, segue lá, beleza? E vem comigo aí, vou lá pro ponto lá, esperar o ônibus chegar, mostrar o ônibus pra vocês, mas lembrando que não é pra gravar a viagem, e sim o lugar, e sim o nosso dia lá em Gualté do Chão, vou ensinar o ônibus como é que pega, qual é a numeração do ônibus tá, mas de início, se você quiser se localizar aqui, recomendo você baixar o aplicativo aí o ônibus com dois ônibus tá chegando aí, a linha 19 tá, altera o chão, vai direto e aí e e O que é isso? A passagem tem um valor de R$4.80, tá? Esse ônibus é diferente do outro A cidade eu mesmo nunca vi isso A gente não senta por trás, não pela frente Pela frente é só gratuidade, tá? Aí senta por trás A distância aí de uma hora, tá uma hora e um pouquinho Enfim Um, dois, três e até o pé do chão Uma hora aí de trajeto Chegamos aqui no Caribe Amazônico Conhecido aí carinhosadamente Quase não sai, meu Deus É, aqui é o principal É, onde tá entre o top 5 aí de lugares mais procurados aí pelos estrangeiros, tá? Acabei chegando aqui Já encontrando dois aqui falando Não sei se era francês Se é inglês, enfim, não entendo Compreendo apenas o espanhol É, logo ali atrás, ó É a Ilha do Amor Eu vou lá, eu vou lá, lógico Só que eu vi que tem um pequeno trajeto que não tem A margem ali pra você ir Você ia ter que pegar uma embarcação, alguma coisa Mas eu vou ver lá o preço Vou, dependendo, vou tá pegando, tá? Aqui também, ó É, tem algumas mesas ali, algumas coisas Mostro pra vocês mais tarde Aqui também rola alguns passeios, tá? Pra algumas delas próximas Vou tá pesquisando aí, passando pra vocês, tá? É, lembrando que aqui é uma praia, porém De água doce, entre aspas Doce é porque não contém o sal ali do mar, né? Então é considerado água doce O rio aqui é o rio Tapajós, tá? Enfim, vamos lá Assim como lá no... Falar no... Na área central lá de Santarém Que aqui já é um distrito de Santarém, tá? Tem bastante embarcação Embarcações aí pequenas Muitos usos aí pra pescaria, tá? Cara, é no meio do rio Olha ali, ó Olha lá, já tô vendo algumas lanchas ali Fazendo transporte Vou ir lá agora E vocês São meus convidados aí Lembrando, tá? Que esse vídeo encaixa aí no vídeo blog E dicas de viagem, tá? A primeira dica é Igual eu estou sozinho Pra vir aqui, lá de Santarém Pra vir aqui Pois é que aqui faz parte, tá? É um distrito É... Recomendo pegar ônibus aí O valor de 4,75 4,80 a passagem É, ele me deu 25 de troco Mas eu acho que é 4,80, tá? É... Uber aí dá uma média de 70 a 80 reais Então pra mim que estou sozinho Não vale a pena Mas pra quem aí tá com quatro pessoas aí Um grupo de quatro pessoas Vale até a pena sair uma média de 10 reais Por uma pessoa E chega mais rápido, né? É... Enfim, essa é a primeira dica E as embarcações que já cabem em algumas pessoas a mais 6, 7 Ali já tem algumas lanchas Aqui também é uma espécie de lancha, tá? Porém menor Mas já é uma lancha Diferente desse aqui Isso aqui é um barco Enfim, tudo se encaixa aí na adequadação de embarcações, né? Cara, muito lindo Muito lindo mesmo Primeiro momento aí Encontrei aqui um rapaz, né? Já percebeu que eu sou turista Enfim, cobrou aí 10 reais o valor, tá? Falou como eu estava sozinho Enfim, é a travessia de menos de 2 minutos Achei caro Vou pesquisar ali e ver se tem mais barato, tá? Tem as canoas para atravessar As lanchas Você pode olhar Tem bastante quiosque lá no meio da ilha, né? Conhecida aí como a Ilha do Amor Vale lembrar aí, tá? Para a pessoa E se acontecer de virar, né? Acontecer de virar e tem os coletes Salva a vida, tá? Todas as embarcações tem Tantas lanchas Umas canoas Todas tem E ali fica uma fileira, ó Acho que cada um tem a sua vez Olha aqui, ó Tem uns lugares aqui que dá para você conhecer, ó Canal do Jarei Igarapé do Camarão Muretá Maracuari Cajutuba Amaranai Ponta de Pedras Lago do Tabari Lago do Tabari Ou seja, Lago Preto Tudo esse salão aqui, tá? Ó, pessoal O número que vocês estão entrando em contato aí Se quiser pesquisar valores É esse aqui, tá bom? Aí vocês entram em contato aí Pesquisam valores aí De qual lugar vocês querem fazer o passeio aí, beleza? E eu hoje vou ficar só por aqui mesmo Na Ilha do Amor Depois vou lá na praia de lá Enfim, o valor aqui é 20 reais Tanto na Tanoa Tá? Tanto na canoa quanto na lança Aqui eles chamam de Catralha Eu chamo de canoa, né? É o que eles chamam de catralha É o que eles chamam de catralha Olha vocês Ah, aqui é até coberta aqui, ó O Animarco solta muito quente Passa aí 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 É, você está lá, cara, a minha sua iria chegar, né? Obrigado. Obrigado. Dois minutinhos Menos de dois minutos Valeu Menos de dois minutos Um minuto e pouco Estamos aí, pisando em solo Da Ilha do Amor Olha o outro lado lá É só rapidinho, bem rápido mesmo Aqui tem alguns quiosques Essa área aqui tem árvore Cara, muito linda aqui Das praias que eu vim Não provei ainda da água Não tomei banho ainda Mas vou tomar um banho sim Já vou adiantar pra vocês Que eu recomendo Caraba Olha essa água O valor que eu encontrei Só foi de 10 reais Tanto na catraia É catraia que eles falam Quanto ali na lancha rápida Na hora que eu voltar Eu volto de catraia Só que aí eles remam Vem um rapaz remando Aí diferente É motorizada Bem mais rápido Mas quando eu voltar pra lá Eu volto de catraia Então a área preservada Tá bem linda Gente Só vocês indo Aos estrangeiros Que estiverem assistindo Nós aí Vou estar deixando A legenda aí Disponível Apesar que eles não estão Entendendo o que eu estou falando Vou estar deixando A legenda aí Disponível Em inglês É O principal aí É o inglês Vou estar deixando aí Disponível Aqui logo no início Muitas são aí Por cima da água Tem as colunas Tipo uma ponte Os quiosques Ainda estão tudo fechado Chegam através de embarcações Também As coisas aí Cadeira Eu vi Atravessando aí Com cadeira Mesas Eles chegam aqui Aí a arma Acho que vão abrir Mais tarde Tá Primeiro que está cedo Agora 11 56 Você não vai conseguir Ver que está escuro Olha as cadeiras Trabalho Chegar nessa embarcação Aqui Nessa catraia Que eles costumam chamar E aqui ó Definitivamente Eu estou Dentro da água Já Aqui como é o início Então Bastante água Aqui ó Tem formato Todas as quiosques Só assim Aí tem as colunas De madeira mesmo Tá Aí são por cima Subterrânea 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 Por cima Subterrânea Abaixo Pessoal Aqui também Tem hotel Tem hotel Tem hostel Eu observei aí Que tem hotel Tem hostel Ali por exemplo Em frente ali Logo aqui em frente Lá Num hotel Tá Então Você tem a opção Tanto de ficar hospedado Aí em Santarém Quanto aqui Um distrito de Alter do chão Tá E conhecer as maravilhas Tá Lembrando Como eu passei Um número ali Pra vocês Tem vários outros passeios Eu apenas Aqui é um resumo Tá Voltar aí o nosso vejo De Vlog De viagens Eu sei que muita gente gosta E é um conteúdo diferenciado Né Tá Com o nosso canal Ele não é voltado 100% pra buzoologia E sim pra dicas De viagem E em qualquer meio de transporte Trem, barco, avião, ônibus Enfim O importante é passar a dica Pra vocês Tá Pra vocês irem preparados Aqui já mais afastada Aqui Das árvores Tá Aqui é bastante árvores Centralizada Ali tem a loza Também Mas aqui Já consegue ter o meio Sem Valeu Sem ter água Consegue andar em areia Lembrando que aqui É areia mesmo Tá, pessoal Só não vou provar Se tem sal Né Cara É muita desembarcação Também Pra lá Você pode ver Que é ilha Bem Se eu observar Bem Tem embarcações Pra lá Também O que eu pude observar Aqui Que aqui é o lado mais tranquilo Tá Ali é mais agitado Chega até Ter algumas ondas Por conta Por conta Que o vento Vem de lá Então Meio Que vem Trazendo a água Tá Aí como aqui Tem um meio A água Que já é mais calma Mas aqui Você pode ver Agitação da água Aqui Tem umas espécies De caiaque Eu chamo de caiaque Eu não sei como é que chamam Aqui Tem umas bolhas Pra criança Aqui já tem uns quiosques abertos Muitos gringos Aqui eu tô observando Eu acho que eu vou ficar por aqui Tava sentado na mesa Dessa aí Pedir um refrigerante Ver o preço das refeições Aqui Se tiver Tá passando pra você Tá Porque eu mesmo Tô com fome já Muitas quiosques Que ainda não havia Tem um, dois, três Apenas Poucos Tudo melhor Tá algumas mesas aí Dentro da água Então você Aproveita bem E a careia aqui Tá bem quente O sol aqui Tá Pegando fogo Só pegar uma mesa aqui Bem dentro da água Pra refrescar os pés Tá quente Tá quente Pediu o cardápio ali Pra ver as opções Eu vou estar passando aí Pra vocês Fechou? Só os valores É isso aí Petisco e calabresa 30 Bolinho de piracuí 35 Enfim Ela é com fritas Cerveja aí Ó Valor de 15 reais 600 ml Tá Aipirinha 20 Suco natural 10 Suco natural 10 Suco natural 7 Cardápio aí Taba aqui Vem trecha de pirar o cu O suco na areia Pra duas pessoas 100 Pra quatro pessoas São de 40 Uma peça de vegana Pra duas pessoas 60 Frango na brasa 50 Enfim Pediu uma refeição Deixa eu botar essa refeição Tira a gosto Enfim Pediu uma refeição aqui Só que não chega Eu vou lá tomar banho Eu tô morrendo de calor Vem comigo Pediu uma refeição D... Exe eu botar essa refeição A CIDADE NO BRASIL 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 A BARRACA Onde nós estamos é essa dali Onde eu estou A menina eu conheci aqui na praia também Estava tomando banho Já virou nossa amiguinha aí Aí vem aqui o arroz O barão de dois que eles chamam Feijão, farofa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá praia Vamos ver se tem ali Disponível pra voltar, tá Ele ficou bem aqui também Do meu jeito que ficam lá do cair Ficam aqui, tá É uma hora daqui Até o hotel onde eu estou Uma hora e dez Uma hora e quinze Eu sei o que é saindo daqui quatro horas vou chegar lá 5 no popular tá 17 horas no caso é isso vou tá saindo aqui já coloquei até a roupa e tchau família vou olhar no reflexo da câmera as embarcação fica tudo aqui ó assim como vim para cá também se daqui é 20 reais até lotar oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.